Queremos ser livres, felizes e com saúde. Apenas humanos, livres de qualquer escravidão, violência e vício. Pra ser, se expressar, aprender, ensinar e viajar pelo mundo nas asas dos ventos. Espalhar a nossa luz, rir, cantar, tocar, dançar, surpreender, encantar, namorar, explorar o próprio corpo. Ser feliz e transcender este mundo, deixando pra trás nada mais que um rastro de luz e um sorriso. Respeitar a natureza e proteger todas as formas de vida. Meditar, praticar atividades físicas, cultivar a própria comida e coletar os remédios que a natureza nos deu. O Circo Belejador armou a sua tenda em Morro de São Paulo, na Baía de Todos os Santos. O circo está aberto pra quem quiser ensinar, aprender e somar com a gente. Um espaço de amor, treino e aprendizagem. Só falta você. Música 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 Música